Olá, artista! Tudo bem com você? Eu sou Pauliana Ferreira e o assunto de hoje é paisagem. Mas não paisagem feita por foto, vamos fazer ao vivo. É, o desafio é grande. Eu tenho aqui uma tela branca que eu vou queimar para que seja melhor de perceber os tons que vamos fazer na pintura à la prima. Se você quer saber como vai desenrolar esse desafio, então você já sabe, não saia daí! E antes de começar a queimar a tela, eu gostaria de agradecer mais uma vez porque chegamos a mais de 4 mil inscritos. Pois é, é muita gente se deliciando nessa arte de pintar. E você faz parte desse canal, faz parte dessa turma que ama a natureza e ama pintar. Agora, sem delongas, vamos queimar a tela. Eu peguei aqui um terra de siena, vou diluir bastante, apenas com um solvente inodoro e vou fechar a tela inteira. É muito mais fácil de você perceber os tons claros e escuros quando você tem uma cor neutra de fundo para comparar. Eu gosto muito de usar o terra de siena, mas você pode usar uma outra cor que você também goste, o violeta, o azul, o ocre, depende do seu gosto. Então, quanto mais diluída, mais rápida vai ser essa secagem. Pronto, agora você espera cerca de 10 minutos, você pode até colocar no sol para acelerar essa secagem. E vamos fazer o desenho lá, ao vivo. Vamos mudar de cenário. E o meu cenário é esse aqui. Vou tentar fazer ao vivo esse lago com aquelas árvores que estão lá no fundo, com as cores frias e, cada vez que for se aproximando, trazer as cores quentes para dar profundidade, para ter perspectiva atmosférica. A tela já está queimada, eu vou riscar e mostro para vocês como é que ficou o esboço desse trabalho. Eu vou usar o azul de fítalo, bem diluído, para fazer algumas linhas para me orientar. Bom, tem um esboço muito simples, só para definir alguns planos. Eu vou começar lá de trás, com a cor bem tranquila, bem azulada, bem que eu esteja vendo muito amarelo, mas precisamos fazer uma base um pouco mais fria, para que isso nos dê propriedade. Vou botar o branco aqui. Vou usar branco, magenta, amarelo, bastante amarelo, vermelho e francês, preto, e por enquanto é só. Vou deixar lá atrás. deixa o que está lá atrás, bem distorcido, não define nada agora não. Azul e branco, bem clarinho, vou fazer essa área do céu. O próximo plano, não deixa os verdes que iludirem não, você precisa da atmosfera, e ela é dada com esses tons frios. E aí E aí E aí Tchau, tchau. 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 E essa foi a pintura La Prima, feita ao vivo. Ainda tem muita coisa para fazer, aqui está muito fresca, mas a atmosfera deu para captar, tem profundidade, os tons frios que eu fiz com os violetas lá atrás e aqui com os tons mais queimados. Eu ainda quero fazer essas flores, mas serão feitas em outra sessão. Então, se você gostou, você já sabe, se inscreve no canal, deixa seu like, faz um comentário, compartilha com os amigos, um beijo e até a próxima aula. Tchau. Tchau.